Sereno da Madrugada Dentro do meu peito tem duas tesouras de ouro Uma de cortar ciúme, outra de cortar namoro Dentro do meu peito tem duas tesouras de ouro Uma de cortar ciúme e outra de cortar namoro E pisei na taba da barca, e pisei na taba da barca Viu o arranco do vapor, se passar em casa nova Dá saudade meu amor E pisei na taba da barca, viu o arranco do vapor E pisei na taba da barca, e pisei na taba da barca Viu o arranco do vapor, se passar em casa nova Dá saudade meu amor Dentro do meu peito tem duas tesouras de ouro Uma de cortar ciúme, outra de cortar namoro Dentro do meu peito tem duas tesouras de ouro Uma de cortar ciúme e outra de cortar namoro E pisei na taba da barca, e pisei na taba da barca Vi o arranco do vapor, se passar em casa nova da saudade é meu amor E pisei na taba da barca, vi o arranco do vapor Se passar em casa nova da saudade é meu amor Pisei na taba da barca, vi o arranco do vapor Se passar em casa nova dá saudade, meu amor E passei na taba da vaca, vi o arranco do vapor Se passar em casa nova dá saudade, meu amor Passar em casa nova dá saudade, meu amor Obrigado.